Animação, cadê essa animação? Cadê essa animação? Hoje eu tô aqui pra falar isso, hoje não vai ter vídeo normal, só vai ter esse aqui Porque hoje vai sair animação no canal principal, por isso que teve dois vídeos ontem E hoje eu vou postar animação no canal principal Se você tá vendo isso aqui na hora que tá saindo, que é provavelmente meio dia Não vai tá lá ainda, vai sair 6 horas, 6 da noite, 6 da tarde, não sei como é que vocês falam Mas vai sair 6 horas, 18 horas, lá no canal principal, no canal de animação Então vão lá, às 6 horas, assistir animação que vocês tanto pedem E eu duvido, mas se você não sabia que eu tenho outro canal, um canal de animação Então vai lá, passa e assiste às 18 É só isso, esse vídeo aqui é só pra avisar isso mesmo Se você estiver vendo isso aqui depois das 6, o vídeo já tá aparecendo aí na tela pra você E já tá na descrição também Então vão lá assistir, é nóis, esse vídeo aqui vai ser apagado depois de um tempo Enfim, tchau Oi, vídeo de animação novo